O mês de luta da mulher trabalhadora não poderia começar de outra forma. Além de denunciar a violência machista, vamos exigir do novo governo o fim do PPI na Petrobras e o fim do novo ensino médio. Quer entender? Vem comigo. Com a volta de alguns impostos sobre os combustíveis anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pagaremos 34 centavos a mais no litro da gasolina. No álcool, o aumento foi de 2 centavos. A gente sabe que isso é ruim, mas você sabe o que realmente faz os preços dos combustíveis aumentarem? O PPI ou a política de paridade de importação adotada pela Petrobras é o que controla os valores desde o governo Temer. As dezenas de aumentos que a gente viu, especialmente no governo Bolsonaro, ocorreram porque o dólar e outros custos de importação ditam as regras. É um absurdo, especialmente se a gente levar em conta que o Brasil é um dos principais produtores de petróleo no mundo. O PPI só serve para dar lucro e dividendos bilionários aos acionistas estrangeiros da Petrobras. Lula tem que cumprir a sua promessa de campanha e botar um fim logo nisso. O processo de privatização da Petrobras também deve acabar. Nosso bolso agradece. Já estamos no mês de março e na semana que vem milhares de mulheres tomarão as ruas. O Dia Internacional de Luta das Mulheres, no dia 8, reunirá o Grito das Trabalhadoras por Liberdade contra as Violências Machistas. Atos estão sendo organizados nas principais cidades do país. O objetivo é chamar a atenção da população sobre o aumento da violência contra a mulher. Mas outros temas também serão abordados. Denunciar as desigualdades do mercado de trabalho e exigir o direito ao aborto são alguns exemplos, assim como a necessidade de garantir moradia às mulheres chefes de família. O fim das reformas trabalhista e da Previdência também estão na pauta, bem como a punição aos golpistas bolsonaristas. Vamos às ruas? Há cerca de um ano começaram a ser implementadas mudanças que pioraram muito a educação no ensino médio. Essa reforma elaborada pelo mercado fez aprofundar a privatização do setor. Várias disciplinas como História, Biologia e Química perderam espaço para disciplinas flexíveis, como Brigadeiro Gourmet. É sério, não estou brincando. Com isso, professores perderam emprego e abismo entre as escolas públicas e particular aumentou. Na prática, o filho do povo pobre e trabalhador só está sendo treinado para ser mão de obra barata. E é por isso que a CSP Conlutas está com uma campanha, exigindo que o governo Lula revogue o novo ensino médio. É hora de dizer a quem o novo governo irá servir, ao trabalhador ou a empresários do setor da educação. Em nosso site, confira também outras notícias. Recomposição já! Boletim elaborado pela Central traz as reivindicações dos servidores na campanha salarial. O Ministério do Trabalho pode culpar vinícolas por uso de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Reunião da Coordenação Nacional da CSP Conlutas ocorre nos próximos dias 10, 11 e 12. Está chegando ao fim mais uma edição do videocast da CSP Conlutas. Para ficar bem informado, acompanhe a Central nas redes sociais. Estamos no Twitter, no YouTube, Instagram, Facebook e canais de podcast. Até a próxima edição e viva a luta da classe trabalhadora! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus